Ela marcou seu primeiro gol no Paulistão contra um dos maiores rivais dentro dos gramados, o Santos. O Corinthians abre o placar no Pacaembu! Giovanna Crivellari mandou a bola para o fundo das redes em pleno Pacaembu e abriu o caminho para a vitória do Corinthians na sexta rodada da competição. Sempre será Santos e Corinthians a rivalidade. São duas equipes fortes, a gente não jogou ainda contra o São Paulo e nem o Palmeiras, mas tem certeza que também são equipes fortes, mas eu acho que Santos e Corinthians é uma das melhores equipes. E para conhecer um pouquinho o melhor da vida da Giovanna, que marcou este golaço, a gente veio até a casa dela. Vamos lá? Olá! Tudo bem? Desde pequena, eu sempre gostei da bola. Meu pai jogava no clube, assim, nada profissional, e eu estava atrás com a bolinha na mão, a bolsinha na mão, e sempre gostei, sempre gostei. Eu fui ciclista, eu sempre gostei do esporte, eu fui ciclista, campeã brasileira de ciclismo, então eu era ciclista. Eu participei do Mundial de Bicicross, mas eu sempre gostava, assim, do esporte, algo no esporte. Fiz vôlei, fiz vários esportes, só que o futebol eu amava, eu gostava de treinar, e eu comecei no futsal em Londrina. Comecei jogando lá. De campeã brasileira de ciclismo para o futebol, foi uma transação bem rápida. Eu era da equipe de Londrina, do ciclismo, e fui fazer um teste no futsal. Era da equipe do ciclismo fazer um teste. E no dia que eu fiz o teste de futsal, ela já me escreveu para o Paraná e Sub-15 de futsal lá. Então, o Paraná é... o futsal é bem forte, né? Aí foram pedir permissão para o meu treinador de ciclismo, ela pode jogar com a gente uma semana, no campeonato do Paraná e Estádio? Eu falei, não, está liberado, pode ir. Aí, depois daí, já era. Das bikes para os gramados, do Paraná para o mundo, e atualmente no time feminino do Corinthians. E os sonhos não param por aí. Eu joguei com a Marta, com a Cris, que é um dos nomes, assim. Hoje, o meu sonho é jogar uma Olimpíada. Eu já participei do Mundial Sub-20, já fui para a Seleção Sub-20, que era o meu sonho em 2012. E hoje, o meu sonho é para a Seleção Principal. E disputar aí umas Olimpíadas, quem sabe. Jogando no atual campeão brasileiro, Giovanna acredita em muitas conquistas. No ano passado, o Corinthians bateu na trave, né? Não conseguiu ser campeão paulista. É o atual campeão brasileiro. E agora, o objetivo é conquistar os três campeonatos que a gente vai jogar, que é a Libertadores do Brasileiro Paulista. Então, o foco é ser campeão, é de tudo. Até porque ela conta com um bando de loucos a seu favor quando veste essa camisa. É muito diferente. Corinthians, aquele jogo do Pacaembu, que eu acho que foi o meu primeiro, assim, com a torcida grande, assim, presente, foi emocionante. Foi de arrepiar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? É lindo, é lindo de ver. Eles apoiarem a gente, assim, é sensacional. Mas para ajudar ainda mais, sempre vale aquela oração antes das partidas. A gente faz uma oração no cantinho ali. Vai pedindo, desde a noite passada, né? Vão pedindo para abençoar, para iluminar, que a gente possa ir com a vitória. Mas sempre a gente faz isso. Giovanna Crivellari, atleta do Corinthians, deixou a família no Paraná para realizar seu sonho de ser jogadora de futebol. E agora, deixo um recado para as meninas que sonham em também seguir esta carreira. É para que não desistam. Ainda mais o futebol feminino como está hoje, está bem avançado. Então, se sonham, se querem ser jogadoras de futebol, que lutem e não desistem. Porque olha onde a gente está hoje. Então, está crescendo e vai crescer ainda mais. E se depender das mulheres que estão em campo, com certeza o esporte só tem a crescer. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.